Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A Bíblia diz que ela foi fria da piscina Eu nunca te gostei Ela mora é o sotouro de quebrar É um muro de concreto Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A Bíblia diz que ela foi fria da piscina Eu nunca te gostei Ela mora é o sotouro de quebrar Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A Bíblia diz que ela foi fria da piscina Eu nunca te gostei Ela mora é o sotouro de quebrar Francisita, como eu ver, o seu termo é oração Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A Bíblia diz que ela foi fria da piscina Eu nunca te gostei Ela mora é o sotouro de quebrar Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A Bíblia diz que ela foi fria da piscina Eu nunca te gostei Ela mora é o sotouro de quebrar Mulher que ora é o sotouro de roer Não adianta um inimigo felejar A brinda diz que ela foi feita da costela Nunca vi costela, agora eu sou duro de quebrar Não adianta um inimigo pelejar A brinda diz que ela foi feita da costela Nunca vi costela, agora eu sou duro de quebrar A brinda diz que ela foi feita da costela